Hoje a Investecanha faz uma avaliação um pouco diferente do que nós estávamos fazendo. Nos últimos cinco dias a gente fazia quase uma avaliação da etapa propriamente dita. Hoje a gente faz uma avaliação mais geral, mais global da competição e até mesmo a convocação das equipes para o PAN Pacífico Jogos Olímpicos da Juventude. Ainda existe uma terceira seleção que sai para o Sul-Americano, ainda não foi anunciada, a gente deve anunciar nos próximos dias. Eu acho que é importante que se diga que o Troféu Brasil 2018 foi uma competição, além de forte, ela trouxe bons ares para o futuro e a perspectiva da natação brasileira. Nós estávamos precisando de uma renovação que não havia acontecido, nós precisávamos de um crescimento da juventude que não havia acontecido até agora e parece que aconteceu. E eu até não posso só dar o crédito à nova entidade, mas eu acho também que essa geração quase que botou a cabeça de fora, veio quase que acontecendo, esses próprios treinadores buscaram o seu espaço. Embora a nova entidade, a nova diretoria colocou, por exemplo, algumas coisas interessantes, mandaram uma seleção de júnior para os Jogos Odessur, eu acho que não deu tempo ainda para que esses resultados acontecessem. eu ainda preciso dar o crédito para os resultados que aconteceram, para o trabalho dos treinadores, dos clubes e dos atletas. Eu sei que há uma perspectiva muito grande já vindo, acho que essa geração já ganhou um espaço e vários que vão para o Odessur estão inclusive na seleção do Pan Pacífico, né? Que coisa bacana e estão acontecendo, é um crescimento de uma nova geração aparecendo dentro do programa. A competição teve 22 marcas entre os 10 melhores do mundo, dessas 22 marcas, 19 são em provas individuais. A melhor marca da competição, os 50 metros, nada do livre do Bruno Fratos, seu 21-35. As duas melhores marcas dos 100 metros, nada do livre, 47-95 do Pedro Espajari, 47-98 do Gabriel Santos, entram entre os quatro do mundo. Fora isso, a competição, ela teve um nível melhor entre os homens do que as mulheres, muito melhor entre os homens do que as mulheres, a competição teve um nível melhor nas provas de crau do que nas provas de estilo e aí ficou um pouco dividido, sim, na velocidade e no fundo, meio fundo, acho que dessa vez nós dos 50 aos 1500 no Senado Livre, nós tivemos marcas expressivas, principalmente entre os homens. corremos o risco por grande parte da competição, de não termos nenhuma atleta convocada para representar o Brasil no Pão Pacífico, graças à boa performance de duas meninas, entraram pelos 50 metros no Senado Livre e é assim que tem que ser, meritocracia, seria horrível levar uma menina para dar chance como convidada fora do grupo, acho que as meninas buscaram espaço e acho que isso foi bem importante. Vale destacar os melhores dos melhores, nós tivemos os dois atletas de maior pontuação na competição, foram a Viviane Unglute, do Grêmio Náutico União, ela que ganhou três provas de fundo, mais um bronze na maratona aquática e o Fernando Schaeffer, ou seja, dois narradores que eram do Grêmio Náutico União, o Fernando está há poucos meses no Minas. A Viviane foi a única atleta de toda a competição com três vitórias, três vitórias nas provas de 400, 800, 1500, coisa que não acontecia desde a época de 2009, isso saindo de uma prova de 10 quilômetros no primeiro dia, talvez se ela não tivesse nadado os 10 quilômetros os resultados poderiam ter a Cira ainda melhores. A seleção que vai para o Pão Pacífico, além de ser uma seleção renovada, nós temos dos 16 atletas convocados, oito não estiveram no time do Rio 2016, são menos de dois anos, anos, nós conseguimos renovar metade da seleção brasileira, metade, uma coisa impressionante. Mais bacana do que esse dado é o fato de que a média de idade da seleção brasileira do Rio 2016 era 27 anos, a média de idade do grupo que está indo para o Pão Pacífico 22 anos de idade. Isso faz muita diferença, entramos propriamente na média para conseguir os melhores resultados na faixa adequada para os Jogos Olímpicos Tópico 2020. A competição teve algumas mudanças interessantes e importantes, a entrada das águas abertas eu acho que é muito bem aceita, talvez essa questão dos dois atletas por prova possa ser considerada, mas acho que é uma coisa que não se pode perder mais, é uma bela exposição para a modalidade e faz muita diferença. também tivemos a introdução das finais, somente as finais contaram como classificação e seletiva para uma seleção nacional e somente uma seletiva. É uma forma de pressionar o nosso próprio atleta para que ele aprenda a nadar bem na hora certa. É uma pressão, paciência, se nós tivéssemos nadadores doentes no dia da principal paciência, não tem como você controlar. Então tem que estar bem na hora certa, porque quando chegar na Olimpíada ele vai ter que estar bem na hora certa e não pode parar na eliminatória, tem semifinal, tem final e essa coisa toda. Também gostei bastante do fato de fazermos uma competição na qual nós tínhamos a disputa das finais e logo seguindo as premiações, acho que a competição ficou mais dinâmica, mais rápida, as etapas ficaram bem adequadas, eu também gostei do programa de provas, foi algo que me pareceu bem interessante, no início eu tinha um pouco de restrição, mas eu acho que a competição ganhou um bom ritmo e foi uma boa competição sobre esse aspecto. No demais, bela premiação, o parque aquático esteve vazio nos primeiros dias, encheu o sexto e sábado, as duas últimas etapas, um bom público apareceu. Eu até gostaria que fosse mais, mas infelizmente, pessoal talvez no Rio de Janeiro, no Marialen, que é o bairro da Tioca, seja o que for, nós ainda não conseguimos levar o público para prestigiar a nossa, que é a nossa maior competição do Brasil. E, para vocês terem uma ideia, nós tivemos uma boa audiência com o Sport TV, ou seja, é um bom espetáculo, é um bom produto. As pessoas deram um bom retorno no Ibope, mas está faltando pessoal para aí poder assistir a nossa competição na piscina e prestigiar os nossos atletas. Talvez até, por parte da CBDA, por parte do COBE, algum movimento para tentar organizar e receber mais pessoas. Eu acho, inclusive, eu acho a entidade, perdão, o complexo, o Marialen, muito pouco atrativo para o público. Não tem estacionamento, é difícil a entrada, o controle de segurança é muito forte, não me parece muito simpático para receber as pessoas. Acho que algo precisa ser feito, algum trabalho especificamente para trazer mais as pessoas, porque o Troféu Marialen, o Troféu Brasil, o Troféu Marialen, foi uma competição de altíssimo nível e merecia um público maior. Acho que nós saímos fortalecidos, temos duas boas seleções, seleção que vai para o Pan Pacífico, uma seleção muito qualificada, seleção que vai para os Jogos Olímpicos da Juventude, vai trazer boas medalhas, uma nova geração, boa marca, olha, uma quantidade boa de recordes até, anotei aqui, foi uma quantidade bem expressiva de recordes, que foram três recordes sul-americanos, três recordes brasileiros, nove recordes brasileiros de categoria e sete recordes de campeonato, ou seja, no total, perfazendo um recorde de 22 recordes na competição. Bem expressivo, bem qualificado o evento, nós não tivemos nenhum grande problema, nenhuma grande discussão, talvez um congresso técnico na abertura, foi o que gerou um pouco mais de controvérsia, mas me parece que as coisas estão no bom caminho. Pinheiros continua com a tradição, uma boa equipe, uma equipe grande, com atletas inclusive nadando poucas provas, nenhum dos atletas que fizeram mais pontos, hoje eu estava fazendo a contabilização, dos nadadores mais eficientes, dos cinco nadadores mais eficientes do feminino, não estão nenhum do Pinheiros, e dos cinco masculinos só tem um do Pinheiros que não treina lá, que é o Guilherme Costa. Então o Pinheiros parece estar me caracterizando mais, como ele tem uma equipe grande, ele não precisa forçar os atletas a nadar tantas provas, talvez por conta disso uma certa resistência do clube com a nova regulamentação que vai permitir que as pessoas, que os atletas possam nadar até duas provas por dia. O Pinheiros parece que prioriza mais a ter a condição do que o seu atleta nadar em menos provas e possa ter melhor resultado. E não é à toa que a equipe é a base, mais uma vez tem metade da seleção, são atletas do Pinheiros da equipe que vai para o Pan Pacífico. Foi uma bela competição, saímos bastante fortalecidos, saímos contentes e acho que estamos no caminho certo. Nosso próximo encontro é o que vem pelo meio do ano, vou estar nos campeonatos nacionais de inverno, também devo aparecer em alguns regionais, mas principalmente na cobertura do Pan Pacífico em agosto e estarei em Buenos Aires também para os Jogos Olímpicos da Juventude. Essa é a Best Cam, Best Swimming com você e fique ligado que a qualquer momento a gente traz mais um boletim falando de natação. Um abraço, gente!